Fala aí rapaziada do Clássico Rei, vocês estão bem? Espero que sim, porque hoje eu vou narrar a vitória do Fosamo diante do Juventude que já me deixou iludido pra caralho. Logo no começo do jogo, no ataque do Juventude, o jogador que eu não sei o nome mandou um chute tão perigoso que me deixou com o cu trancado. Puta que pariu, essa passou perto pra caralho. Já no lance seguinte, Mendoza recebeu um bom passe e entrou na área, mas acabou finalizando em cima do goleiro. Mendoza perdendo gol, mais um dia normal na vida do jogador, já estou acostumado. Esse primeiro tempo foi tão bosta, que só teve dois lances pra narrar. Primeiro tempo mais fraco que Caldo de Bila, kkk. Já no início do segundo tempo, Ovozão voltou com a pica dura, e já passou a piroca na cara do Juventude, brocando dois gols primeiro com o semi-deus. Saulo Mineiro, conhecido com o Lukaku do Nordeste e dono da minha irmã, abriu o placar pro Fosamo. Lukaku é moda, Saulo Mineiro é foda. Não deu tempo nem pra respirar, e Ovozão já aplicou outra bengalada no Juventude, com o melhor zagueiro do mundo. Dono da minha família, Gabriel Lacerda, mais conhecido como Chiellini da Favela, cria do Vovô, ampliou pro Vozão. Depois disso, Ovozão só passou a cadenciar o jogo, como nessa jogadaça que parecia meu time no Interclasse, mas o goleiro filho da mãe acabou defendendo. No lance seguinte, com liberdade o Viniesta recebeu na entrada da área, e quase fez o terceiro pro Vovô. Depois disso não teve mais porra nenhuma, o Vozão venceu, ainda bem, pois já estava com o psicológico abalado. E essa foi mais uma narração mil grau do clássico Rei, deixe seu like, se inscreva, e compartilhe com seus amigos para ajudar o ADM desempregado, kkkk.